Música ค่ะ แล้วค่ะ แล้วกลับมาช่วงที่ 3 กับ อาโห ชีวิตค่ะ อาจารย์ค่ะ กำลังตื่นเต็มมาก ๆ เลย ต้อง อาโห นะ อาโห นี่ นี่ โดนเฉพาะให้เรื่องฟรุงอะไร ผมจำผิดไป ผมว่าแสนก็เยอะแล้วของคนเรานะ นี่ล้านหนึ่ง เป็นล้าน สมัยนี่คงเป็น 10-10 ล้าน 10 ล้าน ใช่ไหมฮะท่าน เพราะค่าเงินสมัยนั้นมันน้อยกว่า มากกว่านี้ 10 เท่า ใช่ ผมจำได้ว่าสิพิมพ์ทุกชวับลงหรือว่า นักร้องพรวงมาไร ได้พรวงมาไร นับล้านบาท ซึ่ง conservatives อ้าว จริง คุณต่าตามต่อเลย เกล้านี่คล opera คุณต่าท่านต่อเลย ตัดกับมาเรื่องเม�กี้นี้เลยละกันนะคะ เป็นล้านที่คือ เขาชื่อยชอบในเสียงเพลง หรือว่าасماชอบคุณต่อครับ น่าจะ... ด้วยพฤติกรรมที่สนรรถสมมากกว่า เพราะว่าปีแรก ปีแรกไปร้องมันเป็นธรรมเนม acting É uma questão ao longo das que o patchou, foi que já começou a ter visto um ano mais, nós já fizemos uma bonita parte de emprego. Isso porque eu estava me fazendo uma outra coisa, porque eu fui ao clubeira do trabalho, mas tinha um ano que me falassei, porque se tornou quando eu vejo 3 pessoas. Eu estou aqui para lá, só ele foi para o padrão, a gente as pessoas foi feito, mas depois que nos pôr para fazer nada. Então, quando saiba se feijos, há um campo? Foi lá dentro do bão. Existe. Em é chamado para dentro do bão. Por que ele está lá dentro do bão. Então, você tem um trabalho. É uma coisa que se sentirem. Você já sabe que era o bão. Tem uma coisa que se sentirem. dele Sim João o ano o ano o ano o ano o ano o ano 2 o ano Um grande senhor quer dizer que ele tem, ele tem um albhum que se ama. Ele quis ver, ele não quer dizer que se loramos, ele vai trazer informações para nós. Ele tínhamos que antes porque ele tínhamos em um final de semana, ele não quer dizer que eu vou fazer isso mesmo. Se loramos, ele está aqui sentindo 4 ou 5 minutos para mim. Porque todos os artistas nos fazemos. Então, nós nos sentimos. Quando estávamos durante um ano, nós vamos pensar que é aquele que trabalha sempre. Quando estávamos, nós vamos pensar que não podíamos. Se nós pudemos ter isto, eu também não vou pensar. E como é, o que não está se lheu, não está no mundo. E a gente não está no mundo, mas não está no mundo. Não está aqui, não está aqui. e aí e quem não está leu para o leu mas não é não é porque os órgãos doam ser não me nada não fazemos não tchau não é não é fizemos o que é já está fizemos não tím não tím não havia entrouoli não tinha見 não tinha temporadas pelunas ainda de reboot em Assrs. em Assis. em Assis. não era. um tudo não havia tarde sequester um isso era Sim, 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 sim. E aí, quando as pessoas falhar, pareia, aprende 3 anos. Nessa vez, quer que seja lindê, Cantinho havia lindê. Claritê tem ectriz ectrizante por 2 pessoas. Ele foi atendido para ter locado para pagar suas pessoas. 1. Pidiatria. Ou seja, se não foi mais atendido na vida, aqui é o dia, tem uma peça, pois todos os são pensados já temos. Por que continuar aí, E aí E aí E aí Sempre que eu não sou Não Então, nós nos lembramos de dinheiro até agora. Então, nós nos lembramos de dinheiro. Nós nos lembramos de dinheiro antes de ganhar dinheiro para fazer dinheiro. E aí? Pou a gente, você tem uma pergunta que eu soube aquele que eu quero falar sobre o tempo que eu quero vergonha? Você quer vergonha? Você quer vergonha quem tem que tem que vergonha? Eu quero vergonha? Eu tenho que vergonha, mas não é um bom pra mim. É um termo que ele é a palavra que ele vocáulera no tempo, que não tem que vergonha, mas se você vai vergonha. Mas, se você quer vergonha de um tempo, é um tempo. Por isso que você não tem que vergonha. Porque eu sou bem. É que quer ter mais um tempo. Bem, não é assim... Então você vai ter mais tempo até antes então. Não é assim, não é assim. Bem, não é um tempo que você não podia ter terido por porque está no meio instrumento. Então você vai ter que ver? Não é assim que você não pode ter... Então você vai ter que steer a sua ação de filmes. Muito bem. É necessário sim, mas que você só vai ter que dizer a relação... Você vai ter que ver que essa pessoa não é mais uma história? E aí você vai ter que ver? Mas é só que tem uma história de que você já tem a falar. Agora, vocês viram a sua informação aqui na sua gente começou de ver se veja que tu não vai te ver o exemplo Mas se você também continua a fazer positivo ou não vai fazer isso? Significa ele. Sim, sim, sim. Então, a alguém vai te dar um. Sobre todo ele, tem uma coisa que ele vai fazer. Mas você vai ter um pouco depois que você vai te ver. Então, eu vou tomar um pouco antes. Você vai fazer um pouco antes Então, eu vou lá para mim, então... Olha, um pouquinho a pouco, tá? Estou a atenção na sua voz, com você já ouviu com você. Só que, eu disse, eu não vou falar. para ver que você está fazendo açúcar não é uma coisa que não soa para conversar é uma coisa que vocês não têmneu estrangeiro de ninguém não está indicando você não quer dizer que você está falando de todos os veremos que vocês não estão imaginando que você está pensando porque é isso que vocês têm sopa que eles estão para o ímpresite para ser mais ou menos para que vocês estávamos comветar para fazer o ímpresite e para que você esteja falando 시g Schmudei Naneco ÉONO Deja 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 Toda Sincer atrás Suas Produced Por Por Prado Por Suas 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 Quám Pert Suas Sua 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 Pram fats Petingasta se simIL, hoje vou mostrar por pela vida de uma história nesse lugar. Também permite estar em 1 milhão. E mudou muito com cada um aqui. vai para cá? Por definirới, criados de novo. De низão Bizimão Augustoina pranhas em falaıyoruz 1 milhão nho, porque desde desde universitária vai dar1 milhão. É que não existe uma cadeia perfotadas With 않고 real. Oh. Porfly, O eBay, por favor de organiza. É. E onde Viele? Tá. E aí Mas tem um problema para mim, está em um problema gigante é uma coisa grande, e não tem tempo para ver ele. Então já fazemos uma experiência que fizemos materiales, nos ajudaremos por conta de tudo, por conta de tudo que precisamos nos ajudar a serpentina. E�, então, você fazemos uma coisa? A program placeholder para fazer uma coisa durante a semana, mas agora temos mais um tempo, e você está limitando a ser um coordenador e se trata de um círculo. E agora? Já tem uma coisa que não se faltou, Meio de quando chegarу em 1934, genteque-deque, não me deixou a contar, e turma. E turma 30 e turma. Freelands 1% é um grande. Guei-cobre 100 Hã-Dula-Knon, Submicro. Não tem IFU-60. Neste de foco, tem ehual a genteque, tipo de kasihúdoas? Não tem muito, existem diferentes boysin. Sim, 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 sim. É assim que é que é o Black Dog. É que é de queowers o셔cão. Não há mais. O que é o oho? Olha o Hee Plastic, como engan... de 3 mil anos de passar por terra. E tem que quem é o Hee Plastic, temos mil anos. A 10 mil anos? Sim. R$2,00 foram lhe dari volta. O que você vive de 19 anos depois? 19 anos. 19 anos. Moscou de renda 3 séries. Certo. Porém, para 12 anos. Certo, antes sim. A Kenai já está aqui então? É um Live de renda, né? Sim. Eu ainda estou lá. Em traz Be. Em identification do pela área emciação, em se hvor heaven está Nikan Mutual, Habã. Abari em casa. É para dizer que no chico. Meく are you Janeiro de Grodang! Estou em quando cartão. ==== Persona, o unknown, está aqui, O que eu sou? Estou em um ano? Estou em um lugar para o formado para o formar. Você está em um lugar para o formado. Estou nesse sentido. Então, eu meia fazer isso e fazer o que eu estou dizendo. Eu geria que o professor Bunggut, de Departamento de Departamento de Departamento, Estamos fazendo a beleza para a gente que os assista o programa e a gente precisa de verificação do que o pulario dizer, pode dar um livro de verificação Mas não há jest nenhum livro Bom, essa é a jornada, mas não é um instrumento mas também não é, não é? Bem, esse é o Evento ou tem um programa. Rooxia, 840, 460, 460, 560 Deixem, bora super-per마ía salão 2084144654 4654 agora vamos lá! Esse é o link também Talvez o link em cima P.J. Preparais. Sejaq. Conte o outro? Conte o outro, P.P.R.O.R.L.E.A.R.A.R.O.R.D.E.K. Por favor, para, para. informática Cozado? Deja um pouco. Neste. Não é nada. É nada. É nada. É nada. É nada. Para que eu sou o oi. E assim, eu vou dizer, Eu já quero fazer um pouco, E assim. É nada. 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 Ele também tem que eles não gostaram dele Então o que é que você se chama russo É que você tenta ser um Ram Thai se não tem Ram Thai Se você não tem Ram Thai Você tenta não tem Ram Thai Você tenta não tem Ram Thai Você tenta não tem também Eu gostaria de fazer Affíquitada para uma varleyca A ver que ela é Láxar é o ráxar Qua Mildo nai não é frio Aiquei Apesar de muito bem melhor via ká half-ká tehen-lam em vom nascimento Mãe o hulpa vai pradeira Deuva a praja vai pra já Não não é isso para vergonha Mãe drama É o quão tehe é a história Que é o que o thai O rame como chefe Até e para o teão Minha o fundo É o que é muito bonito Porque é o que é que o feCE Porque é o fãng de vida Suíritu chefe de na vida E aí Profila-se Apalhe-se Apalhe-se Profila-se 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 Sim, 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 sim. Ohong, aí agada se de ande entre um dos esauro, de um esboter um esauro, de um esboter um. And um esboter um esboter um gaza sem será que está remonjado, de um esbord um do a �is. Sim. Um contemple um de vocês, seoute o fogter um esboter um esboter um esboter um esboter um do algo, Theneza da um tem sido muito importante. É o que eu civilization. Eu sei que não sei, a série de um problema. A 경험 de uma questão de atração. É que ela trata da sra. Para dizer assim, o que eu conheço é uma alegria de um의us necessidade, ela é espiritualidade, como se a todo. Ela é terrível, mas não há quem vai ver. Porque ela é um homem. Sim, que não tem que comer como gente. Também tem que comer como gente Ken Kaga. Para dizer assim, é uma coisa que tem um homem. Ser um homem que com quem é que você vê que nesse mundo é um homem. Eu acho que tem um homem. Ele YouTubersil nascwendal alzaren хочет incalc the sink. Assam-seamos está aqui. Kera que aqui está phalanche game, desde que estám batendo Cuid água está aqui. Toda que o mundo se torne toma algo de ver mil noemi. Então, se tornecar é de motivoумimo. Está tentando임 Justice para nosrigar e vou dar uma produção de justos. Desde da vista na Obrigado por ter esse vídeo. Obrigado por ter você. Obrigado por ter um, senhor. Obrigado por ter um abraço. Obrigado por ter um capacidade para obviação. Por que pessoas bendem a心. Obrigado por ter um tipo de confronto, e vocês podem pensar como esse primeiro objetivo. E eu acho que deve ter um voluntário para o outro. E a uma forma. Em uma forma de estar bem cuidadoso. Há uma forma de ser muito bom. Em uma forma de estar muito bem. Por que eles não podem pensar como esse tipo? E o menos tente nosotipos. as pessoas que conseguem pensar em tudo, tu senha. Você tem uma oportunidade. Estou mais uma oportunidade aqui. O professor, você tem um sozinho aqui? Eu não sei que você escolheu. Porque a coisa que você tem, não tem um ser que você brilha. Mas em relação ao seu trabalho, ter que ele ser o outro ele. Nós somos o problema para fazer isso, pois isso não faz direito. Mas isso não faz jeito, mas não faz direito. Porque não faz isso. Ele é muito bom. Ele é um. Ele é um que pensou. Ele é um que pensou. Ele é um que pensou, ele não é um que pensou. Ele é um que pensou. Ele é um que pensou, mas eu sou, eu queria que você veja o que o nosso cumprimento, o que eu não queria. Porque eu não queria que eu saia de dizer, que eu não queria que o que você mora. Isso é algo? Porque não tem algo. Mas algumas pessoas estão sendo um que não tem sido um trabalho. E aí Obrigado. Legenda Adriana Zanotto